Acabou Abril e com ele terminou mais uma edição de Abril Contes Mil e hoje eu primeiro venho agradecer a todos que participaram no Abril Contes Mil, isto não é só por eu participar, é também por vocês que participaram, portanto é sempre bom ver a gente a participar, eu vi bastante. Digam-me nos comentários do que é que leram e do que é que gostaram mais. Eu acho que me perdi muito bem, isto foram vários livros que eu li ou comecei a ler, nem todos estão lidos até ao final, há aqui uns que não estão porque eu não tenho físicos, mas acho que isso é só um ou dois. O primeiro, eu tenho aqui o primeiro livro, mas não foi este que eu li. Eu li o conto The Pale Dreamer, que faz parte da série The Bone Season da Samantha Shannon, passa-se antes deste livro, e como eu já estava com bastante vontade de ler coisas da Samantha Shannon, eu vi pelo Twitter aquela autora a dizer que o conto estava disponível em várias plataformas, eu descobri que ele estava no Scribd e li-o, gostei bastante, foi a primeira vez que li algo da Samantha Shannon, e agora falta-me ler o resto, em maio supostamente vou estar a ler um livro dela. Essa foi a primeira coisa que eu terminei de ler. Depois a segunda coisa que eu terminei de ler foi A Mulher Que Tentou Matar o Abé da Vizinha, da Ludmila Petrofeshevskaya. Eu adorei este livro, eu já tenho uma opinião aqui no canal sobre o livro. Depois, de seguida, li o Things We Lost in the Fire, da Mariana Henriquez, uma outra autora sul-americana. Eu li em e-book, estou a ponderar adquirir este livro para ter nas minhas instantes, porque gostei imenso daquilo que li e alguns dos contos gostava de reler. Aliás, não fui em e-book, eu o ouvi em audiobook. E alguns deles eu gostava de ter em formato físico. Depois, de seguida, li Todos os Fogos, O Fogo, do Júlio Cortazar. Foi a primeira vez que li Cortazar. Gostei de alguns dos contos, alguns gostei mais do que outros. Eu vi aqui dois contos que ainda não me esqueci. Podem não ter sido contos favoritos, estou a ver onde é que estava a lista. Podem não ter sido contos favoritos, porque não foram, mas, por exemplo, A Autostrada do Sul foi um conto que eu não consigo esquecer dele. A Saúde dos Enfermos gostei bastante. Este livro, infelizmente, não é o livro completo. Não é Todos os Fogos, O Fogo, porque é, só tem, como estava a ver, onde é que estava a ver? Um, dois, três. Só tem cinco contos e eu sei que o livro completo tem mais, mas foi uma boa introdução ao Cortazar. Irei regressar este autor no dia destes e depois logo vejo o que é que irei adquirir mais do autor. Existe um livro em espanhol que tem, existe um livro, não, existem dois livros, que tem todos os contos do autor. Eu estou a ponderar seriamente se era algo a investir, mas vou ler um e outro livro que tenho aí nas dantes antes de fazer esse investimento. Depois, terminei de ler o Stories All New Tales, editado pelo Neil Gaiman e o Al-Sarrantorio. Este livro, como todas as antologias, tem contos que eu postei mais do que outros, dois dos penúltimos, dois dos penúltimos contos são extremamente aborrecidos, mas tem aqui contos que eu gostei bastante. Gostei do The Stars Are Falling, do Joe R. Lansdale, Dei o Samantha's Diary, da Diana Wine-Jones, que há alguns autores que não fazem a minha ideia, que tem o que eles chamam. Let the Past Begin, de Jonathan Carroll, parece que seja um homem, The Therapist, de Jeffrey Deaver. E gostei também muito do The Devil on the Staircase, do Joe Hill, que é o último conto do livro, mas tem uma coisa muito gira que fala sobre um diabo numa escadaria e há partes do texto que são escritas como se fossem mesmo mascadas. Estão muito interessantes essa parte. Depois, este é aqui um livro que é batota, mas eu vou contá-lo na mesma, porque eu quero contar, por paciência, que é o The White Album, da Joan Didion. O The White Album são ensaios, não são contos, mas estes ensaios têm também de contos. E como eu também costumo contar novelas na secção de contos, eu vou contar também. O The White Album tem alguns ensaios que eu gostei muito, aqueles ensaios que têm um tom mais pessoal, eu gostei. Depois havia outros que falavam de coisas que não me interessavam grande coisa. e que, pronto, isto mesmo, é este livro. Livros de ensaios têm sempre esse problema. Ou é um livro que tem uma temática e todos os ensaios têm a mesma temática, ou então quando têm temáticas diversas acaba por ser complicado. Há sempre alguns que a pessoa gosta mais do que outros, não é? Foi o que aconteceu com este. Infelizmente houve ali alguns que não me chamaram mais a atenção. Depois, por último, dois livros que eu comecei, mas não terminei. Um deles é o The Female of the Species, da Joyce Carol Oates. Deste eu li apenas três contos. Joyce Carol Oates tem contos... Estes são particularmente violentos, mas é quase sempre, tudo aquilo que ela escreve é sempre um bocado pouco violento. E, pronto, isto é sobre personagens femininas. A parte delas são um bocado passadas na marmita. A primeira é sobre uma esposa aparentemente muito serviente. Até o momento tem que deixar de ser. O segundo foi sobre uma criança de 5 ou 6 anos. Ou menos. E que de repente tem um irmão. E a coisa não corre muito bem. O terceiro é sobre uma miúda de 11 anos. Mas será que ela tem mesmo 11 anos? e será que existe exploração sexual de uma criança? Ou... Ela também não bate muito bem na bola. Ou é as duas coisas? Pronto. Espero que os outros contos continuam neste espectro. Porque lá está. É a Joyce Carol Oates. E também, não só para o Abel Contos Mil, mas também para o En Abril Lemos en Español, da Ana Lopes. Comecei a ler o Lendas do Gustavo Adolf Becker. Uma recomendação da Sofia e do Daily Masses. E também foi um livro que me foi oferecido por ela. Eu estou a gostar de alguns contos. Confesso que o meu primeiro conto não me estava a entrar. Talvez... Eu não sei se foi pela escrita ou se foi pelo tema. Ou se foi uma combinação dos dois. Mas... Há aqui alguns... Algumas lendas de origem espanhola muito interessantes e que eu estou a gostar de ler. E, portanto, é para continuar. Tanto a Joyce como aqui o Becker são ambos para continuar brevemente. Foram estes os vários contos. Portanto, contando... Sem os ensaios foram 62 contos com os ensaios foram 82 contos para o Abril Contos Mil. Portanto, eu acho que me perderá muito bem. Não é que os números interessam mais do que os números. É... Se eu gostei da que eu colhi e... 95% dos contos eu gostei de os ler. Portanto, assim, fazendo uma estimativa por alto. Essa é a parte mais importante. leram-me contos para o Abril Contos Mil. Não leram. Digam-me tudo nos comentários e até o próximo vídeo. E aí